Beleza. Fazendo isso, o que a gente pode fazer agora para trabalhar esse lance da coordenação? A gente vai começar, vamos trazer nossa mão direita para o ride e a gente vai marcar as cabeças das notas com o chimbal tocando o pé, né? Um, dois, três, quatro. E a gente vai fazer os deslocamentos de caixa e bumbo tocando junto. De acordo com os ciclos dos compassos, né? Vamos lá. É um exercício chato pra caramba, mas esse lance de coordenação é muito válido. E aí você pode brincar com isso da maneira que você quiser. Se eu quiser, eu posso marcar aqui as semicolcheias no ride também. Ou, sei lá, eu posso... o chimbal tocando as cabeças. Agora eu vou tocar os ex, os contratempos do compasso, que seria isso aqui. Então, vamos lá. E aí outra forma de trabalhar isso com o pé esquerdo é você tocando colcheias, né? No caso aqui seriam duas notas por tempo. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Então, várias formas aí de você estudar e trabalhar isso nessa coordenação. Se quiser também pode mudar a figura aqui no prato direito. A gente tava tocando colcheias aqui, né? A gente pode colocar um semínima, que seria tocar uma nota por tempo. Um, dois, três, quatro. Um, dois, coxia que a gente tava fazendo, né? Um, dois, três, quatro. Um, dois, três. Você não coxiaia? Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. E fazendo as variações aqui com o pé e também com a caixa e o bumbo, né? Então, assim, várias formas de você estudar isso. Foi claro? Beleza? É isso aí. Mais alguma pergunta? Alguém? Amém.